68 cursos universitários estão proibidos pelo Ministério da Educação de realizar vestibular. A punição atinge cursos que tiveram índices insatisfatórios no conceito preliminar de curso, um dos indicadores de qualidade do ensino superior no país. As graduações suspensas tiveram notas 1 ou 2 nas duas últimas avaliações. A lista dos cursos com vestibular suspenso está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, disponível em portal.in.gov.br.